Ó o 4N15 aqui ó, da Triton 2018, 2.4 aqui ó, eu vim dar uma olhada aqui nesse carro, né? Vou mostrar pra vocês aqui ó, o que é o problema, vou dar a partida que ela não vai pegar, né? Às vezes gera falha, às vezes gera uma falhazinha de sensor de rotação, às vezes gera, não gera nada, ó. Ela arrisca pegar, ó. Tá vendo? Ela arrisca pegar, ó. Logo desliga aí, tá vendo? Então eu já fiz vários testes aqui ó, deixa eu ver se virou alguma falha aqui ó. Nesse momento não virou nenhuma falha. Eu já fiz alguns testes nela aqui, eu já constatei que ela tá fora do ponto o motor, né? Porque se eu desligar o fase aqui ó, tá vendo? O sensor de fase dela aqui, ela vai ficar funcionando com barulho feio no motor, mas vai funcionar, ó. Vou ver aqui se eu consigo desligar ele aqui. Desliguei aqui ó. O sensor de fase dela, ó. Três fiozinhos, vai ali atrás, ó. Agora ela vai pegar. Vê? Ó. 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 Vamos ver? Olha aqui com esse barulho muito forte aí ó. Provavelmente a pistão tá tocando na válvula, né? Ó. E a gente vê que tem uma falha dentro de cilindro aí, ó. Ó. Ela não tinha combustível, tem combustível. Ó. E agora tá com falha de sensor de fase aqui, quer ver, ó. Ó. Sensor de posição comando de válvula, porque eu desliguei. Mas se eu ligar ó, 0340. Se eu ligar ele lá, ó. Desliguei. Ó. Ela sola um pouco, mas pega. Com ele ligado ela não pega, tá? Então eu constato aqui que o motor tá fora do ponto, do sincronismo, né? Parece que trocaram só o tensor, não trocaram a corrente, né? Aí aqui ele tá fora de ponto inicialmente, depois a gente vai ver. Se colocando no ponto vai parar esse barulhão aí, ó. Né? Ó. Vou ligar aqui ele, ó. Ó. Ele já fez próprio. Mas tá ele ali, ó. Vem aqui, ó. Embaixo ali. Ligado agora ele. Deixa eu apagar a falha aqui. Ó. Apaguei a falha. Ó. Ela não pega mais, tá vendo? Ó. Estão vendo aí? Ó. Ela risca pegar, ó. Ó. Pega muito ruim, ó. E não sustenta, né? Desligando fase ela fica funcionando. Então. Motor aqui tá fora do ponto. Motor aqui tá fora do ponto. Ó. Tá.